Conselhos Práticos, com Jones Moura Olá, tudo bem? Em Conselhos Práticos de hoje, em Isaías capítulo 28 verso 12, temos Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Começo essa reflexão com duas perguntas. Por que nos inquietamos? E de que serve a ansiedade? Estamos a bordo de uma embarcação que não seríamos capazes de pilotar, ainda que o grande capitão nos colocasse ao leme, cujas velas nem sequer saberemos manejar, e contudo nos inquietamos como se fôssemos o capitão ou o timoneiro. A que temos? Deus está no leme. Que boa notícia! Talvez pensemos que todo esse rumor e confusão que nos rodeiam são sinais de que Deus deixou o Seu trono. Mas não é verdade. Os corcéis de Deus avançam impetuosamente, e a tempestade é o Seu carro. Mas há um freio em Suas queixadas, e Ele tem as rédeas em Suas mãos e guia-nos Deus como quer. Deus ainda reina. Criamos nisso. Paz seja conosco. Não temamos. Espúrgem escreveu uma canção. Minha alma esta noite repousa tranquila. Tormentos estalam nos mundos de Deus. Nos mundos de Deus e não teus. Fica em paz. Minha alma esta noite repousa sem medo. O braço de Deus conterá o tentador. O braço de Deus, não o teu. Fica em paz. Então, não devemos dar lugar ao desânimo. É uma tentação perigosa. Uma cilada sutil do inimigo. A melancolia faz contrair-se e burchar o coração, tornando-o incapaz de receber as impressões da graça. Ela exagera as dificuldades e lhes dá um colorido falso. E o nosso fardo torna-se assim pesado demais. Os propósitos de Deus a nosso respeito e os seus métodos de realizar esses propósitos são infinitamente sábios. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Que o Senhor te abençoe. Conselhos Práticos. Conselhos Práticos. Com Jones Moura.